E em São Luís, depois de sete dias sem nenhum ônibus nas ruas, 70% da frota vão voltar a circular a partir da meia-noite. Nas ruas, a população reclama da falta de transporte público. Ela está praticando de uma forma inesperável, nós não esperávamos esse transtorno todo que está acontecendo. Me sinto prejudicada, porque para me sair de casa eu tenho que pagar 10 reais para ir e para voltar, aí fica complicado, né? A partir de amanhã, o problema será amenizado. Dois sindicatos que representam os motoristas e cobradores de ônibus aceitaram nesta tarde reajuste de 7% nos salários e vão voltar ao trabalho. Uma boa notícia para as mais de 740 mil pessoas que dependem do transporte todos os dias em São Luís.